O que é nesse momento aqui para mim as pessoas, a senhora Marapeng, está em posição com a rua de parada em dia, mirando e bevendo a IMF? Tem um ponto positivo. Não me lembro, mas eu quero mencionar seguro com a IMF, a constatar que apesar de uma situação difícil, mercadeiro internacional, também vai manter o seu turismo bastante bom, e também um manejo bastante agressivo de todo o terreno. É algo bastante positivo para sobrar. Seja nossa lifeline. Não está mantendo ainda um nível de vida, de prosperidade. Basta comprar corregio. Seja, um, como eu quero, é um ponto seguro, seguro vale a pena para mencionar. E de dois está, com nossa situação financeira, monetária, o Banco Nacional, o sistema de banco turístico, etc., está sano ainda. E de um banco central, dirigir-se de uma maneira de roubar a viajar, talvez roubar forte, talvez demasiado forte, o resultado, se está, com a situação tenda, está bastante bom, apesar de ter um deficiência grande de governo para sobrar. cada viajar um governo, qualquer governo, tem deficiência, e está afectando negativamente as nossas deficiências. E está enzitando a entrada de deficiências, e o nível de deficiências está a determinar com o risco que a rouba está enzitando. Para apesar de deficiências, Mas tem, se me publicar, indicacionam que a situação com a Aruba tem risco que a florim lhe pode devaluar? Não, me põe sim que a Aruba não deve devaluar e é a última coisa que eu quero fazer devaluar para a moneda. Eu tenho que percorrer essa como última devaluação lhe está muito, muito dolorosa. Eu tenho que percorrer para a moneda e o exigir o governo, o seguinte o governo tem tarefas difíceis para baixar o déficit o mais lento possível. Eu vou repetir, o déficit do governo tem um impacto bastante negativo. E não põe negra, riba e devisas, e eu tenho quantas devisas de 30 Aruba para determinar a prosperidade do nosso país.